Fala pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Aqui quem fala é o youtuber Ralf Santos e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 3 inimigos. Quais são os 3 inimigos que nós devemos combater todos os dias? Se você ainda não é inscrito neste canal, veio aqui por acaso, se inscreve no canal, ative o sininho, se dá notificação, clica em todas para que o youtube sempre recomende novos vídeos do canal. E se porventura as notificações não chegarem à tela do seu smartphone, abra o seu youtube e clique na caixa de entrada, lá estarão as novas notificações que nós estaremos sempre lançando em nosso canal. Então, sem mais delongas, roda a vinheta do canal e em seguida vamos para o conteúdo exclusivo de hoje. Bom galera, vocês viram a vinheta do nosso canal Rodar e agora a gente vai estar falando sobre estes 3 personagens. Ralf, quem são estes 3 personagens? Primeiro, o mundo. Claro, a gente sabe, nós que somos cristãos, sabemos que o diabo, que é o nosso adversário, ele usa o mundo para colocar coisas fictícias, porque basicamente é fictício, não é nada real. Ele coloca coisas passageiras, como balada, por exemplo, é uma alegria, mas é uma alegria passageira. Logo, logo você vai para casa, vai descansar, né, e você vai acordar e os mesmos problemas irão continuar. Outra coisa é a luxúria, né, o diabo ele é muito esperto, ele sabe da fraqueza do ser humano, ele sabe, né, também que o ser humano gosta de dinheiro, gosta de usufruir do bom e do melhor. E essa é uma tática, né, que o diabo usa. A gente vai falar dele também. Então, essas coisas que o mundo oferece a nós cristãos, né, oferece aí coisas bonitas, coisas boas, coisas que a gente, aos nossos olhos, né, a gente diz, nossa, mas que coisa maravilhosa, cara, mas que coisa perfeita, olha, que lindo, parece que é de Deus. Não, mas é aí que o diabo engana nós cristãos, nós, a gente que é cristão, é aí que ele vai nos enganar com coisas que a gente vai achar realidade. Cara, isso é muito real, mas não, não é nada real, isso se chama ilusão. Não, vai passar aqui, ó, no cantinho a palavra ilusão. Isso é apenas uma ilusão, isso não é nada real, ok? E agora a gente vai falar do segundo personagem, que é o personagem que eu citei atrás ali, o diabo. O que a gente vai falar dele? É que ele, além de ser o pai da mentira, é ele, né, que traz aí, né, além da mentira, traz palavras, né, que você vai achar, cara, olha como o cara fala bem. Olha, ele fala, tipo, uau! A gente se surpreende com algumas palavras que ele diz que, se fosse pelo nosso corpo carnal, a gente ia falar, não, é uma simples pessoa, é um simples cara, porque o diabo usa pessoas, tanto homens, né, ou quanto mulheres. Ele usa aquela tática que a gente nem pode dizer, uma tática para sedução, vou deixar aqui também no cantinho, palavra sedução. Sedução é o que o diabo usa demais, né, a armadilha principal dele é a sedução, para seduzir aquelas pessoas que não estão em Cristo Jesus, que não estão nos conceitos da verdade, ok, pessoal? Então, o diabo é o segundo personagem, a segunda peça do nosso contexto, e é ele mesmo também que quer levar a alma de nós cristãos para lá, para o inferno. Mas a gente tem que lutar contra ele, para que, se a gente não lutar, e a gente ficar atirado, né, a gente tem uma vida cristã, mas tem dias que a gente fala, ah, hoje eu não vou ler a Bíblia não, ah, Deus me perdoa, hoje eu não vou ler a Bíblia não, né, ah, que Bíblia, cara, vou deixar para amanhã ler a Bíblia, por que eu vou ler hoje a Bíblia, se eu posso ler amanhã? E é aí que você se engana, é aí que você se engana. O que você pode fazer hoje, você pode talvez não fazer amanhã, então, não deixe para fazer aquilo que você podia fazer hoje e amanhã. Pode ser que amanhã você não esteja mais aqui, entendeu? Essa é a questão. E é claro que eu não estou falando por minhas palavras, o Espírito Santo está me usando para falar para vocês que estão em casa e nos assistindo através do seu notebook, do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone, então, ou até mesmo da sua TV, que tem, né, dispositivos, né, como o YouTube, nessas plataformas de televisão mais avançadas, vocês podem estar me assistindo. E a terceira, que eu era para botar como primeira, é a nossa carne. Muitas vezes a gente acha, pô, tudo é coisa do diabo, ah, o diabo é isso, o diabo é aquilo, o diabo é aquilo. Não, não é, nem tudo é ele, ok? Nem tudo é ele que faz. A gente gosta muito de culpar, né, por mais que ele, né, faça a maioria das coisas, mas a gente tem que entender que nós temos uma carne, e ela é muito suscetível a qualquer tipo de coisa mundana. Então, o pior, eu vou deixar aqui bem, até vou deixar escrito aqui, ó, vou deixar escrito bem nesse cantinho aqui, deixa eu apontar, aqui nesse cantinho, o pior dos nossos, como é que a gente vai falar, inimigos, pode ser assim, desses três personagens, esses três inimigos, o pior dos nossos inimigos é a carne. Mas por que, Ralf, que é a carne? Me diz o porquê que é a carne. Porque é a carne que fala para você, falando sobre nós homens. Cara, vai ali, ó, tipo, o pastor não está vendo, o irmão e o irmão não estão vendo, ninguém da igreja está vendo. Vai ali, se masturba um pouquinho, cara, não custa nada. Ali tu vai matar o teu prazer, ali, ó. Se masturba um pouquinho, olha ali, um vídeo pornô, alguma coisa assim, né, que envolve a carne. E a carne é um dos nossos piores inimigos. Ah, não é o diabo o nosso pior inimigo, e também não é o mundo. Mas é a carne, porque a carne está dentro de nós, a gente carrega essa carne conosco, entendeu? E outro passo que a carne não quer é que a gente jejue, né, vou deixar aqui também, jejue. Isso é outro fator que a carne não quer que a gente faça, que a gente jejue. Ah, vai ali comer alguma coisa, tu vai me deixar com fome? Vai ali, se alimenta um pouquinho, né, come alguma coisa, uma fruta, ou vai ali almoço, ou janto, ou toma um cafezinho da manhã, um cafezinho da tarde, né, mas não me deixa com fome. Aí o que a carne faz? Ela te seduz da mesma forma que o diabo também seduz, né, te seduz, ah, vai ali comer um pouquinho, vai ali se masturba um pouquinho, né, olha um pornozão ali, um videozinho ali no YouTube, ou nesses sites pornográficos que existem aí, né, pela internet. E a pior das hipóteses é, se você obedece a carne, você, ó, cai. E se você cai, você se afasta de Deus. Então, por isso que eu digo, os três piores inimigos é a carne, a primeira, uma das piores dessas três. A primeira é a carne, ó, escuta bem, chega até pertinho aqui, ó. Carne, diabo, mundo. Os três piores inimigos que a gente tem que lutar todos os dias é a carne, o mundo e o diabo, ou o diabo, o mundo, tanto faz, mas a pior de todas é a nossa carne. Porque tem coisas que a gente não vai controlar. Porque a gente está num corpo carnal, e desde a fundação do mundo, Adão e Eva já tinham pecado, então, eles trouxeram o pecado à humanidade, todos aqueles que hoje em dia nascem, nascem com a semente do pecado introduzida em seus corpos. Então, não dá pra negar, uma hora ou outra, a gente vai acabar pecando. Isso é fato. Mas a gente peca porque a gente quer? Me responde aqui nos comentários. Você acha que eu peco porque eu quero? Você acha que você peca porque você quer mesmo? Ou você acha que a carne, né, sobrepõe e faz a gente pecar? Não porque a gente quer, é porque por um motivo ou outro. Ah, outra coisa que eu quero deixar bem claro, a carne também, ela faz a gente, ó, falar palavrão. Ah, mas que filho da... Ah, mas que po... Ah, mas papá... Entendeu? Isso não é nosso. A gente não carrega isso conosco. Conosco, perdão. A carne, 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 enquanto a gente tiver nesse corpo carnal, nesse corpo pecador, a gente é suscetível a pecar. Entendeu? E é por isso que Deus fala, arrependei-vos, humilha-vos diante da face do Criador. Não é somente hoje, mas é amanhã, depois da manhã. Ou não é só agora, minutos depois tu peca. Não, amanhã eu peço perdão. Não, se tu pecou, tu já... Deus, Pai amado e querido, me perdoa pelo meu pecado, meu Pai. Pois eu sou falha, eu não sou perfeito como tu és. Mas Deus fala para nós sermos perfeitos. Então, o que é... Até vou cortar um pouquinho, vamos falar de santidade. Já vamos acabar o vídeo. O que é santidade? Santidade é se submeter à obediência à palavra de Deus. Isso é andar em santidade. No momento que uma pessoa anda em santidade, é porque ela está andando nos caminhos de Deus e nos caminhos da obediência, da verdade e da sua palavra. Então, no momento que eu, Ralf Santos, ando em obediência a Deus, na palavra da verdade, eu estou andando em obediência e, além disso, andando também em santidade. Santidade na oração, santidade no jejum, Santidade em também ser um ensinador da palavra. Por exemplo, tem uma pessoa passando na rua. Custa você ensinar alguma palavrinha? Ele fala, ah, eu vou falar isso, isso e isso. Ah, mas, por exemplo, a pessoa, ah, eu não entendi a palavra, pode me ensinar? Seja um ensinador da palavra também. Ou, por exemplo, custa você pegar sua Bíblia e pregar para alguém? Ou comece pela sua família também mesmo? Eu vou começar pela minha também? Não vou estar falando para vocês fazerem e eu vou ficar aqui sem fazer nada, não. Se eu estou falando para vocês pregarem, para um familiar, para a mãe, para o pai, eu também quero fazer a minha parte e eu vou pedir a Deus forças, né? E que o Espírito Santo também possa me conduzir a fazer isto, ok? Vou pregar para o meu irmão, que é o que mais necessita, porque, né, fica entre nós aqui. Meu irmão, ele não é muito, né, de estar indo à igreja que nem eu, como vou de costume, né? Porque eu quero ser salvo, eu vou na igreja para me buscar santificação, né? Para eu buscar arrependimento dos meus pecados e outras coisas também, ok? Então, a única que, né, ela não vai na igreja, mas ela crê em Jesus, crê que ele está voltando, é a esposa dele. Então, ela já me falou que tentou passar a palavra da verdade para ele, mas ele não quis aceitar. Eu também já passei, mas ele não aceitou. E eu, novamente, vou até lá a casa dele para tentar dar uma pregação, dar uma palavra de verdade, de conforto, de confiança, né, para o meu irmão, para que ele abra, abra os seus olhos e compreenda que só Jesus é santo, só Jesus é o caminho da verdade, só Jesus é o pão da vida e só Jesus é que pode salvar. E é o que você tem que fazer também. Se você quer ver a sua família, salva, é claro. Se você quer ver toda a sua família, salva, então pregue para a sua família, que eu creio que Deus vai te usar através do Espírito Santo para pregar as boas novas a estas pessoas que são as suas famílias, ok, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje, 12 minutos e 15 segundos, não vou mais falar nada, vou encerrar por aqui para não ficar muito tenso. Espero que vocês tenham gostado, fiquem na paz do Senhor Jesus e a gente se encontra num próximo vídeo com o próximo Tema Cristão. Forte abraço, tchau, tchau e fiquem com Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto